Fala galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like, ouçam o like e a sua inscrição, ajudam bastante o canal Jefão TV, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos no ano de 2023, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023 atualizada, lembrando galera, a classificação atualizada após os jogos dessas 17 horas desse domingo, dia 29 de outubro de 2023, após os jogos dessas 5 horas da tarde. Final de jogo, na Serrinha, um para o Vasco, um também para o Goiás, um ponto pra cada time, não resolve nem a vida do Vasco, nem a vida do Goiás, terminou com o jogador a menos, o time do Vasco, com o Verrete expulso, com o segundo cartão amarelo, e aí as duas equipes terminando na mesma posição, que chegaram para esse confronto. O Goiás o 17º, e o Vasco o 18º, Pedro Moreno, ninguém para comemorar. Não, sem dúvidas, um empate terrível para os dois, para o Vasco, acaba que a situação final, de um jogador a menos, mas era uma vitória que estava na mão, até os 47, uma vitória importantíssima contra um adversário direto, e a verdade é que o torcedor do Vasco termina o jogo agradecendo pelas duas grandes defesas que fez olhar o Jardim, porque senão o cenário poderia ter sido ainda pior. A gente vai passando aí pela classificação, 30ª rodada ainda em andamento, o Botafogo joga, e tem uma partida a menos em relação à rodada, Palmeiras venceu, Bragantino ainda joga, Grêmio já jogou, é o quarto colocado, Flamengo tem 50, o Galo venceu, o Atlético Paranaense empatando com São Paulo, Fluminense, Fortaleza, São Paulo empatando, é o décimo colocado neste momento, 39 pontos. A gente vai ver o Internacional que vem na sequência, 38, ainda joga, Cuiabá joga, Cruzeiro joga, Corinthians é adversário com o fronte direto, porque interessa a parte de baixo, o Bahia 34, o Bahia que já jogou e perdeu para o Palmeiras, Corinthians e Santos se enfrentam daqui a pouquinho, 18 e 30. Veja aí, Goiás permanece com 32, 17º, o Vasco permanece 18º com 31 pontos, Curitiba ainda joga e o América perdeu na rodada para o Grêmio, ou seja, sem alterações na rodada para Goiás e Vasco. Santos, principalmente o Santos. Fala aí, galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí, se o time está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Série A 2023, com quantos pontos ele está? Comente aí. Eu estarei todos os comentários e respondendo. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos em sessões de 2023, conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Tchau, tchau! Tchau!